Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras fecha a preparação para pegar o Táxira e Piqueires de volta. O Palmeiras encerrou a preparação visando o último jogo da fase de grupos da Libertadores 2022, contra o Deportivo Táxira, Venezuela. Nesta terça-feira, 24, às 21h30 no Allianz Parque, e o lateral esquerdo Piqueires iniciou uma transição física no campo. Outro jogador que foi destaque na última atividade foi o companheiro Jorge, que conseguiu jogar de forma consecutiva pela primeira vez desde sua chegada, com a lesão na coxa do Uruguaio. Essa sequência que estou tendo, com cinco jogos e quatro vitórias, é muito importante para mim. É sempre bom estar jogando e ganhando. A minha avaliação individual é de que venho evoluindo no dia a dia, venho conversando bastante com a comissão técnica, e querendo sempre melhorar no que erro nas partidas para poder acertar nas próximas. Então, é dar continuidade ao trabalho e continuar em alto nível, disse o lateral. A minha felicidade aqui é imensa. Desde quando aceitei a oportunidade de vir ao Palmeiras, estava na Europa, eu sabia da importância e da grandeza do clube, da qualidade do grupo, e sobretudo, da pressão. Todo jogador de alto nível precisa estar sempre focado, e me sinto muito feliz, porque os meus companheiros estão sempre me apoiando, conversando e brincando comigo, e isso é importante para estarmos leves e felizes no trabalho, completou Jorge. Após atuar com força máxima contra o Juventude, e vencer por 3 a 0, o técnico Abel Ferreira deve rodar o elenco mais uma vez no torneio sul-americano, e deve ir com o Everton, Marcos Rocha, Garcia, Gustavo Gomes e Murilo, Kucevic, Jorge, Vanderlan, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Wesley e Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu, Navarro e Rony, Breno Lopes. Potker protagoniza lance bizarro de pênalti durante o jogo do Atlético-PR. Veja sete destaques.